Nem todo mundo se rendeu aos smartphones – se você ainda busca um celular simples para presentear aquele parente que acha complicado ficar metendo o dedo na tela do celular, ou busca um aparelho secundário e baratinho para casos de emergência, o TudoCelular vai te ajudar a escolher boas opções e por menos de R$ 300. Claro, por esse valor não espere modelos avançados com câmera de qualidade, mas não necessariamente precisará se contentar com um celular que só faz ligações e manda mensagens. Nós vamos organizar a nossa lista do mais simples e barato para o mais completo. E começamos com o P25 da Positivo, que tem como proposta ser um simples telefone de bolso. Ele é compacto e tem a menor tela dos modelos dessa lista. Sua memória também é pequena, com apenas 32 MB, mas aceita cartão de memória de até 32 GB para você salvar suas fotos e músicas. Mesmo sendo básico e custando menos de R$ 90, ele possui reprodutor de MP3, rádio FM e conectividade Bluetooth. E apesar de não ter conexão 3G, ele possui navegador de internet. Há uma câmera VGA na traseira para quebrar o galho, mas tenha em mente que as fotos são bem precárias. Ele também aceita dois chips do tamanho convencional. Se enxergar na tela minúscula do P25 for um problema, então a melhor alternativa para você é o P28, que também é da Positivo. Os dois são muito parecidos – tão parecidos que poderia até dizer que o P28 é quase um P25 Plus da vida. O modelo custa em torno de R$ 120, ele tem uma polegada a mais de tela com resolução superior. E por ser um celular maior, as suas teclas são mais largas, sendo bom para quem tem dedos grandes e sofre com teclados apertados. De resto, é basicamente o mesmo hardware, inclusive na quantidade de memória. A câmera também tem a mesma resolução, mas a do P28 grava vídeos e vem acompanhada de flash em LED. A bateria é um pouco maior, mas devido ao grande aumento da tela entregará autonomia inferior, mas ainda rende dias longe da tomada. Deixando a Positivo de lado, vamos agora para um modelo da Multilaser, o Flip Vita. Ele é um celular em formato flip que foi desenvolvido especialmente para o público mais maduro. Isso porque é o que tem as teclas mais largas com números grandes para facilitar a visibilidade. Os caracteres que aparecem na tela também são grandes, e ele vai ditando os números que forem sendo pressionados. Os recursos são similares aos da Positivo, com rádio FM, reprodutor de MP3 e conectividade Bluetooth. Ele aceita dois chips do tamanho Micro e custa em média R$ 150. Na lateral há um botão de emergência para ligar para um número pré-definido, enquanto na traseira há uma lanterna de fácil acesso. Já na tampa, além da câmera também VGA, você encontra dois LEDs. Um para informar quando há novas mensagens e o outro avisa quando a carga está fraca. Sua bateria é maior que os dois da Positivo que eu citei e entrega ainda mais dias de autonomia. Sentindo falta da Nokia e seus celulares quase indestrutíveis, a marca está voltando ao mercado nacional ainda. Mas enquanto isso, uma sugestão de aparelho muito resistente é o B25 da Caterpillar. Ele é feito para quem trabalha em obras ou pratica atividades que podem pôr em risco a vida útil de um celular comum. O CAT B25 tem certificação IP67, o que garante resistência à água por até 1 metro de profundidade por no máximo 30 minutos. Seu corpo é todo emborrachado e assim ele suporta quedas de quase 2 metros de altura, mesmo no concreto. Sua câmera é mais avançada que os demais, com resolução de 2 MP, além de vir com bateria maior com duração média de 10 dias em uso moderado. E claro que tudo isso custa mais caro, sendo encontrado por volta de R$ 250. Encerrando nossa lista temos o feature phone mais avançado, o P70S da Positivo. Ele é o maior dos modelos que citei e tem tela com o mesmo tamanho e resolução do P28. A diferença está no sistema operacional, o KaiOS. Isso permite oferecer alguns aplicativos como Facebook, WhatsApp, YouTube e Google Maps. Há até o Google Assistente com botão dedicado. Ele possui 4 GB de espaço para armazenamento e também suporte para cartão microSD. Infelizmente, a câmera é apenas VGA e só serve para quebrar um galho. A sua bateria é a maior dos modelos que já citei, mas como tem um sistema mais avançado com GPS e rede 3G, ele dura bem menos que os modelos mais básicos. Mas rende mais de um dia tranquilamente. Há também uma loja de aplicativos com mais de 100 opções para você baixar, incluindo aí jogos, livros, utilitários e aplicativos voltados para a saúde, esportes e estilo de vida. De longe esse é o mais completo da nossa lista, mas precisará pagar R$ 300 por ele. Se você ou um parente não se acostumou com a tela sensível ao toque dos smartphones, mas quer passar o tempo com vídeos no YouTube ou falando com a família no WhatsApp, o P70S seria a melhor opção. Agora, se busca apenas um celular básico, pode ir no P25, que é o mais barato, ou no P28, se achar a tela do outro muito pequena. O Flip Vita é interessante para o público mais maduro, enquanto o CAT B25 é bom para quem encara trabalhos mais pesados ou apenas é um pouco mais desastrado. E é claro que você confere ofertas de todos esses modelos no link aí da descrição deste vídeo, assim como todos os detalhes no site TudoCelular.com. Aproveita para comentar aí abaixo se você gostou de algum desses modelos citados ou tem outro nesse nível em sua mente. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.